Como é que o carro vira desse jeito sozinho? Cuidado que o carro pode virar pra cá, né? Tem que sustentar Dá uma sustentação aí, calma Rapaz É que o carro vira sozinho desse jeito Olha, do nosso, esse carro virou Como é que tá aí, que carro agora é na ponte É que o carro virou é que amanhã eu não vi que está colocado eu vou chamar o carro para o carro posso passar logo? caramba cuidado o carro é viral posso passar logo? passa, passa, não virou porra não, pode passar rapaz para o carro desvirar sozinho